Esse é o C15 da CO, tá lançando a nova boda Rapinhada 17, puta que pariu Tem que respeitar, melhor DJ do Brasil Esse é o Igor Vilão, tá traficando a xereca, né vaga boda Olha só, olha só, preste atenção Essa é só catucadão Não se deve mexer com o que está chegando O C15 Brasil, tá lançando a nova boda Rapinhada 17, puta que pariu Tem que respeitar, melhor DJ do Brasil Vai, vai, vai 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 Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catucadão Não se der, que nem xerra, que exagera O seu se vai, o seu se vai, o seu se vai Rapino a 17, puta que pariu, vem me respeitar, melhor DJ do Brasil Rapino a 17, puta que pariu, vem me respeitar, melhor DJ do Brasil